Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, dia 8 de agosto, dia dos pais. Então já quero aí desejar um feliz dia dos pais a todos os pais, a todas as mães que exercem também esse papel de pai, né? Que são várias, o meu aí, o meu desejo de um feliz dia dos pais, seja repleto de alegria e de amor, tá bom? Acabei de chegar na feira, tomei um banho, tô até com o cabelo molhado ainda. E eu, mas os meninos tá indo pra fazenda agora, lá pra casa da minha avó. Eu fiz aqui até umas sobremesas, ó, pra levar. Eu fiz aqui uma sobremesa que já tem receitinha no canal, vou deixar aqui no, no, como que fala, no encartes pra vocês. E fiz aqui também uma mousse de limão, vou mostrar pra vocês. Pessoal, gente, aqui, ó, tá a mousse de limão, coloquei aqui, eu fiz ontem, sábado, deixei na geladeira, né, pra ficar bem geladinha, pra gente tá comendo hoje. Olha que linda que ficou, gente. Eu fiz essa mousse e fiz essa receitinha aqui, como eu disse pra vocês, já tem receitinha aí no canal, dessa delícia. Aí eu vou tá levando pra gente tá comendo, né? Ó, é uma sobremesa que vai uva, chocolate, super gostosa. A gente tá saindo agora e alguma coisinha eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse domingão. Bora comigo! Deixa eu trazer um suco de uva. Chegamos na roça. Pega, a minha mãe comprou um suco. Pega os doces aqui, que os meninos quase viraram o trem. Até tirou o negócio daqui, né, menino? Aqui tem um suquinho de laranja, né? Da hora, da fruta. O que que é isso aí, Rafael? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Rafael. Mostra aqui o cachorrinho. Tem mais. O tachorrinho, como se diz ela, o tachorrinho. É bonitinho o tachorrinho? Os cachorrinhos. É? É bonitinho? É coração. Então vem, Pedro. Como é que chama esse cachorrinho? Toação. Toação. É coração? Aham. Ah, é. Então tá bom, né? Solta ele lá. Solta ele. Você sabe o nome do outro? Ai, ai. Essa menina. O nome de um cachorrinho. Aperta aqui, ó, tá? Pra trancar. Aperta aqui pra trancar a porta. O nome do cachorrinho, Betinho. É o tachorrinho. Hoje é fácil. Aperta o tachorrinho, né? É o tachorrinho? É o tachorrinho? Ele chama tachorrinho? Um papel patinho. Tá trabalhando. Papai. Depois de ralar, tem que lavar. É, eu ali, ó. Pra lavada, sim. Ai, gostei. Aí eu vou. Ah? Mané pelado tem que ir lá? Dá leninha. Bora fazer mané pelado. De mandioca. Acho que eu já fiz uma vez. Há muito tempo eu não coei não, mãe. Senão aí fica puxinha embaixo. Fica aquela gosma, né? Não é gosma. É um puxa-puxa. Ah, é. Fica com textura de pudim. Já ajuda na peneira. Fica com textura de pudim. Já tem uma vagem. E um espinho de agulha. É que eu vou fazer não. Você nem faz papo. É? Fica com textura de pudim. Fica com textura de pudim. Sim. Vai ser pudim. Eu vi lá. Pode não, né? Diz que ele gosta. O que? Ah. Deu três pênis. Olha lá onde tinha. Covarde, né? Aí, aí. Aí, aí. Eu já não consigo. Aqui, eu já não consigo. Agora começam as raletas. Com o cabelo enrolado. Aí, meu irmão. E o cabelo. Olha, você vai lá pegar seus rapazes. Eu trouxe ela. Dura espremer, né? Aí, só depois. Tem cartanho. Tem um bom. E duas. Deu 140, rapazes. Esse bolo é bom? A vó nega faz um bom também. Eu não sei como é que ela faz. E mandou pra lá. Aqui, na 10 pontos. Eu vou pôr um pouquinho de farinha de trigo. Farinha de trigo? Eu pôr. Ai, ai, ai. Farinha de trigo, farinha de trigo. A vó disse que é bom pôr leite de coco também, mas não pôr. E até ele em casa. Lá em casa também, acho que tem dois vidrinhos. Eu compro e aí acaba não usando. É. Fica sequinho, né? Olha. Quando é no chá, não tem mais dentro. Fica só a farinha mesmo. Só a massa. Só a massa. Eu põe o coco. Hã? Não sei, meu. Margarina. Só não é nada, né? E o que é que é bom. O que é que é bom? O que é que é bom? Não, gente. Não tem mais. Pior que eu comê com a mão, né? Eu um dia na trindade. Se eu comer não tinha garrafo, eu lá comprei umas coisas. Açúcar. Mané, pelado. Que massa, não dá? Deus faça massa. Não, esse aí é queijo ralado. Que é ralado. É, mano, tem uma farinha aqui. Eu não gosto até muito. Hein? Só põe muita? Ai, meu Deus. Eu chego. Eu acho que o moleque ela tá acabando e deixou um trem desse. Aí ela pegou e falou, não, que delícia. Comeu, eu tô bom. Pra pôr isso? Pode. Você faz. Você faz. Eu não tenho a minha. Eu falei, não, não, não quero não. Gasta o trem demais. Só põe esse queijo, né? Ah, a Maria do Nioca, sabe se ia vai alugar. Pois. Pois um tanto. Um tanto de queijo ralado. Não tem medida, não. Tem, não. Mais açúcar. Só quer óleo, né? Que a senhora falou. Quer óleo, mas tem, correto? Agora misturar. Não, misturar. Na torra. Não, foi pra Goiânia. Olha que crocante. Ela foi tomar banho ou foi dormir? Acho que ela foi tomar banho. Tá bom. Quando ela põe muita, se eu nunca vi. Sei lá. Eu acho que tá bom. Ela é novinha. E eu, pra mim, é gabininha. Não tem 22, não é? 24, tá falando lá. Já tem nem o que eu raso entrei, né? Muito. Um presente de jeitinho, três coisas. Se você arrumar a galinha, eu vou. Muito. E se eu tiver no parmeria, lá... Vamos ver que hora que ela postou aqui. Vou só levar pro forno. Já tem tempinho que ela postou esse trem aqui. Tadinha, gente. Olha que delícia. Lasanha ficando pronta. Hum, que cheiro, hein? Delícia. E agora a gente vai pôr pra dourar. Tadinha. Tadinha. E a mulher, o menino... Ah, mãe, vai te chamar. Ah. Dizer pro foco mesmo. Pôr pra o... Falou pra mulher, eu diria que o foco mesmo a família dele. O quê? O que? O trem também cobrou. O que? Ficou bonito, hein? Parece que é açor. Nossa, que bonita. Parece que é açor. Você quer? O que? O que? O que? Menininha Vê o que, minha filha? Bora, assar uma carninha agora Olha que delícia A gente vai jogar um bingo E assar uma carninha Fim de tarde Tá lá no quarto Agora você não tá pra ver, né? Esse lugar fica bom Você não quer ver Eu falei que você quer Obrigado Peraí, bô Aí eu não pago, pode ter? Pode Agora Dez já era cedo Agora eu vou até o outro Eu vou cortar de dois graus B1 Eu tenho até B2 Onde está? B1 N33 N33 G48 Então, gente Esse foi o nosso domingo Do dia dos pais Espero muito que vocês tenham gostado Tá? De me acompanhar um pouquinho Não deu nem tempo De eu mostrar a sobremesa pra vocês Porque a gente comeu bem rápido Então, a hora que eu vi Já tava toda mexida E eu não quis mostrar assim Espero que tenham gostado Até o próximo Tchau